Bom dia, bom dia, bom dia, 9 horas da manhã e 7 minutos, horário oficial de Brasília, dia 5 de julho do ano de 2022, o único 5 de julho do ano de 2022 da história de nossas vidas, mês de julho aí rasgando o couro, adentrando em nossas vidas, semana que vem, semana que vem, dia 12, 13, 14 de julho, vão ter aí 3 aulões gratuitos, 3 aulões, aonde eu vou te passar todas as informações para que você possa tomar posse das 7 riquezas do universo, semana que vem, dia 12, 13, 14 de julho, vamos cair para dentro, vamos rasgar o couro, bom dia a todos nós, mais um dia aí em nossas vidas, mais uma oportunidade que nós temos de aprender, de crescer e de evoluir, a descoberta das profundidades, das profundezas dos seres humanos, de cada um de nós, vai revelando para nós determinadas verdades, que vão abrindo os nossos caminhos no intuito de obtermos aí, cada dia que passa, cada vez mais, uma oportunidade de experienciarmos uma vida absolutamente extraordinária e absolutamente maravilhosa, e o que é uma vida absolutamente extraordinária e absolutamente maravilhosa, né, para nós, na verdade, isso difere de ser humano para ser humano, você tem uma opinião sobre o que pode vir a ser uma vida extraordinária para mim, está dentro da nossa singularidade como seres humanos, para cada um um caminho, para cada um uma realização, um sonho, para cada um uma intenção diferente, né, e quanto mais nós descobrirmos qual é essa intenção e quanto mais nós pensarmos a respeito disso, o que seria para você realmente uma vida absolutamente extraordinária, quando você começa a parar para pensar nisso, quando você começa a dedicar um pequeno tempo para que você também possa pensar sobre isso, você vai encontrar aí dentro de você determinadas respostas, você vai começar a encontrar dentro de você determinadas situações, vislumbres, sonhos, isso vai começar a revelar para você muito das suas verdades, muito daquilo que você carrega dentro de você, né, e que fica oculto, porque nós geralmente vamos baseando na vida do outro aquilo que nós consideramos como sendo extraordinário e maravilhoso para nós, e esse é um dos grandes equívocos, vamos dizer assim, da humanidade, porque quando você baseia a sua vida extraordinária naquilo que o outro tem, naquilo que o outro é e naquilo que o outro faz, provavelmente você está se afastando daquela vida extraordinária verdadeira para você, que se encontra unicamente dentro de cada um de nós, que se encontra unicamente aí dentro dos comandos, né, subliminares do nosso coração, ou seja, aquilo que nós carregamos dentro de cada um de nós, é onde está o nosso código de vida, é onde está o caminho para as nossas maiores e mais maravilhosas realizações, e quando nós adentramos para dentro de nós, é onde nós vamos escavar e achar os nossos grandes tesouros, é aí que nós realmente nos abrimos para as grandes oportunidades que só você tem na sua vida e na sua história, quanto mais nós vamos atrás daquilo que os outros fazem, são ou têm, mais longe nós estamos de ir de encontro às nossas mais poderosas e verdadeiras riquezas, e isso acredita, é um lugar comum na nossa humanidade, todos nós sabemos disso, as redes sociais estão aí, né, repletas de demonstração de vidas extraordinárias e de vidas maravilhosas, quando nós, na verdade, estamos sendo apenas levados, de certa forma, a nos encantarmos, né, pela vida alheia, o que só atrapalha e atrasa o nosso caminho, é muito diferente de você ter alguma referência com outra pessoa a respeito daquilo que você acredita, ou seja, uma comunhão de encontros de sonhos, uma comunhão de coração com algo que você por acaso viu, que outra pessoa faz, é, ou tem, ou enfim, né, alguma coisa que realmente bate no seu coração, o que é muito diferente, né, do ego, quando ele, através da nossa razão, vai tentando se igualar a outros seres humanos, mas quando o seu coração se encanta com a história de vida, ou com alguma coisa que alguma pessoa tenha feito, ou obtenha, né, e aí nós conseguimos, então, é, conseguimos encontrar e conseguimos, de certa forma, é, ter revelado dentro de nós algumas pistas para encontrar os grandes tesouros de nossa existência. Então, quando eu falo a respeito de você, pode, deve e terá uma vida absolutamente maravilhosa e extraordinária na cabecinha de muitas pessoas, já vem as riquezas materiais, né, já pensa logo, feito o rei Salomão deitado numa banheira de ouro, né, e aquela coisa toda, absolutamente, 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 uma vida extraordinária para você pode ser uma vida muito simples, pode ser uma vida muito gostosa, o que é uma vida extraordinária para você? Pode ser simplesmente você estar no conforto, né, cercado aí por familiares que você gosta, que você ama, fazendo exercícios e levando uma vida muito básica, muito simples, uma vida extraordinária para você pode ser uma vida em que você caia para dentro de viagens incríveis e isso seja o profundo tocar do seu coração, conhecer novos lugares, conhecer novas pessoas, uma vida extraordinária para você pode ser simplesmente uma vida dedicada a um trabalho, né, do qual você tem verdadeira paixão, aquilo que lhe encanta, aquilo que lhe chama, né, para a missão da sua vida, uma vida extraordinária para você pode ser devotar toda a sua vida em função, né, de contribuir, ajudar as pessoas e isso está no âmbito de todos nós, acredita, mesmo que a gente não pare para pensar nisso, nós somos levados de certa forma a contribuir com as pessoas, mas uma vida extraordinária para você pode ser abrir mão de tudo, tal qual São Francisco, tal qual Madre Teresa de Calcutá e se dedicar às pessoas ou uma vida extraordinária para você pode ser se juntar com um grupo de pessoas, criar um grande empreendimento, um negócio absolutamente fantástico que vai revolucionar a vida, né, de muitas pessoas, o que é uma vida extraordinária para você? pode ser simplesmente se sentir em paz, pode ser simplesmente ficar tranquilo, pode ser simplesmente querer ter saúde dentro desse pensamento, gente, bom dia a todos vocês aí, muito obrigado pela presença de cada um que está chegando aí tá, bom dia Sandrinha, bom dia Vida Plena, bom dia Maria Cristina, bom dia a todos vocês que estão chegando aí desde natureza, maravilha, estar em contato com a natureza, isso faz parte, por exemplo, desde os meus sonhos de uma vida extraordinária eu simplesmente sou apaixonado por estar em contato com a natureza, não consigo me ver, né, me enxergar numa vida em que eu não tenha condições de obter esse contato, né, com a natureza, eu preciso estar perto dela isso está dentro dos meus âmbitos de vida extraordinária bom dia, bom dia Cintia Lemos, bom dia Melantônia, 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 bom dia, bom dia Paola bom dia, bom dia aí, Xiomara Bastor, bom dia Rosanide, bom dia, estamos de volta aí, Rosanide, minha querida depois de um período de confinamento necessário e maravilhoso e extraordinário estamos de volta aí com as nossas lives todo dia mas presta atenção nisso aqui que eu vou dizer pra vocês hoje porque isso é muito importante e eu queria muito que vocês tivessem isso na mente de vocês Isabela Cid, a mãe do Francisco, do Príncipe Francisco, maravilhoso Francisco bom dia, bom dia, bom dia Paula Criciúma, bom dia Estalagem Búzios e que maneiro, bom dia Estalagem Búzios, seja muito bem-vindo aí está melhor, muito melhor, nunca estive tão bem em minha vida, graças a Deus, tá mas foi maravilhosa a doença, a gente falou sobre isso na live de ontem foi algo absolutamente espetacular, não vejo a hora de pegar pela terceira vez o Covid e poder ficar de novo recluso em casa, aonde a gente tem a única oportunidade uma grandiosa oportunidade de poder se enxergar, de poder olhar pra dentro de nós de abrir mão das influências do nosso cotidiano pra poder mergulhar pra dentro de nós e encontrarmos determinadas toxinas que nós carregamos aí, vamos acumulando no correr das nossas vidas e que nós não vamos percebendo então é um período de limpeza, é um período de purificação toda doença é uma bênção, no meu entendimento toda doença é uma grande bênção que nós recebemos porque é o nosso funcionamento humano se mostrando perfeito dando o sinal de alerta de que algo dentro de nós não está legal e que nós precisamos então revisar não só os cuidados naturais que nós temos mas principalmente aquilo que nós estamos pensando e aquilo que nós estamos sentindo no correr de nossas vidas segundo pesquisa científica aproximadamente 80, 70% das doenças hoje que nós temos são geradas pela forma como nós estamos pensando ou tem uma grande influência da forma como nós pensamos e daquilo que nós estamos sentindo 70%, 80%, aproximadamente segundo uma pesquisa científica nós somos absolutamente responsáveis pelas doenças que causamos depois, lá nos dias 12, 13, 14 eu vou mostrar pra vocês vários estudos a respeito de como o nosso subconsciente cria e cura doenças casos absolutamente fantásticos que eu tenho pesquisado de curas de doenças através do subconsciente do efeito placebo todos nós sabemos um pouco a respeito disso e como nós também as criamos ou seja, como nós devemos estar atentos e repletos de amor explodindo de amor dentro de cada um de nós para que nós possamos ter aí dispormos de saúde não só mental, emocional, física, espiritual mas também financeira, profissional saúde nos relacionamentos ou seja, saúde em todas as áreas das nossas vidas depende do nosso estado de amor interno depende daquilo que nós estamos sentindo de mais maravilhoso, de mais potente de mais extraordinário dentro de cada um de nós e óbvio que a gente vai sempre dar de encontro com as sujeirinhas que nós temos e esse processo de limpeza de purificação do corpo humano das células da alma enfim, como você quiser chamar ele leva a vida inteira não fique em paz nós vamos limpando a vida inteira é como o banho que nós tomamos no nosso corpo você não toma banho num dia e fica um mês sem tomar banho porque fala eu já tomei banho mês passado eu não preciso mais tomar banho ou a partir de uma determinada idade quando você chega aos 50 anos de idade você fala eu já tomei banho até aqui até os 50 anos de idade agora eu não preciso mais me limpar eu posso correr minha vida aí tranquilo vou até os 90 sem tomar banho agora absolutamente a limpeza interna ela é tão necessária de ser feita cotidianamente como a limpeza do corpo é a mesma coisa se você só limpa por fora e não limpa por dentro pode ter certeza você está carregando muita sujeira dentro de você e você precisa limpar porque é justamente essas sujeiras internas que vão gerando todo tipo de cabeçada que nós vamos dando em nossas vidas todo tipo de problemas e dificuldades nós temos as crenças de que os outros são os problemas o trabalho é o problema o valor que não me dão é o problema Deus que não me ajuda é o problema o governo que lida com a economia dessa forma é o problema o outro governo foi o problema o próximo governo será um problema nós ficamos externando os problemas quando na verdade se pararmos para pensar nós não estamos limpando as toxinas e marcas registros emocionais os problemas que temos dentro de cada um de nós e esse é o problema esse é o problema de nossas vidas acredita e é muito bom saber disso porque isso te dá a oportunidade de você ir limpando e se livrando de todo tipo de problemática que exista na sua vida então é muito engraçado o inferno somos nós nós dentro de nós está o reino dos céus que é maravilhoso basta limpar o inferno na verdade é uma casa suja o inferno é uma casa aonde tudo está jogado no chão aonde tem sujeira para tudo que é lado resto de comida no sofá isso é um inferno e é um inferno que nós vamos promovendo dentro de cada um de nós quando não limpamos as impurezas e toxinas que guardamos e que levamos dentro de nós é sobre isso que nós vamos falar hoje na verdade então é fundamental vocês que estão escutando aí vocês que estão em busca de mudar a história da vida de vocês de ir de encontro a uma vida absolutamente maravilhosa extraordinária já põe isso na sua cabeça do mesmo jeito que eu tomo banho todo dia eu tenho que fazer a minha limpeza interna a minha limpeza interna é feita através da gratidão que é o que limpa o coração do perdão que é o que tira o peso do coração e do amor que é a nossa essência que é onde nós encontramos a nossa luz que é quando abrimos a cortina da sala deixamos o sol entrar é quando nós estamos aumentando o nosso nível de amor cuidado, carinho e afeto por nós o que faz com que a gente não consiga encontrar aí o caminho dos nossos sonhos o que faz com que nós muitas vezes tenhamos dificuldade de termos uma vida em paz tranquila harmoniosa serena amorosa em que as coisas em que as coisas fluam de uma forma tão fácil para a sua existência em que as coisas aconteçam milagrosamente ou magicamente em que coisas absolutamente incríveis vão se desdobrando no correr do seu dia e no correr da sua vida o que faz com que a gente na verdade esteja aí constantemente repleto de estresse de perturbações de carências de faltas de medos de doenças psicossomáticas mentais e emocionais ansiedade depressão carência de dinheiro tudo isso todas esses todas essas problemáticas que nós vamos carregando aí ou vamos indo de encontro a elas no correr de nossas vidas elas têm uma raiz elas têm um fundamento elas têm uma causa inicial tá e é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje para vocês manterem isso na consciência de vocês o conhecimento a consciência e a sabedoria são a primeira riqueza do universo é dessa riqueza que nós vamos falar hoje e eu queria muito que vocês tomassem posse dessa consciência para que se tornem verdadeiros milionários e milionárias da vida de vocês certo e é só quando nós tomamos posse das riquezas do universo é que de verdade temos uma vida absolutamente abundante em todos os sentidos né não para todo mundo ficar milionário de dinheiro não é isso mas para todo mundo ter saúde bem estar felicidade amor né paz tranquilidade e poder viver uma vida gostosa saborosa desfrutar da sua existência do seu caminho da sua jornada de aprendizado de crescimento né e que isso não tem nada a ver com os ganhos materiais que virão até você de uma forma muito mais fácil do que você pode imaginar ou do que você venha a estar batalhando aí se matando para conseguir alguns trocados para pagar suas contas o que é muito digno e nobre porém pode ter certeza isso tem a ver com o que eu vou te dizer hoje você não precisa fazer isso de forma nenhuma e é imperativo que você tome cuidado ao fazer isso porque pagar as contas não vale a conta da vida pode ter certeza disso tá e é óbvio que essa crença do dinheiro que é difícil que eu preciso me matar para obtê-la tá é simplesmente uma crença uma verdade que nós criamos dentro de cada um de nós e que nos leva a levar uma vida absolutamente encalacrada em todos os sentidos como é que nasce né essas coisas dentro de cada um de nós como é que nós vamos criando as nossas crenças as nossas verdades né e como é que nós vamos gerando aí as dificuldades que nós encontramos em nossas vidas sim nós vamos gerando essas dificuldades para a gente não é consciente obviamente ninguém fala eu vou criar dificuldades para mim hoje oba eu vou encalacrar meu dia eu vou me enrolar inteiro vou me enrolar inteira vai ser maravilhoso ninguém faz isso mas inconscientemente nós fazemos tá e isso é muito importante você ter essa noção para que você possa se descobrir revelar o que dentro de você está gerando problemáticas dificuldades de todos os tipos ah mas o que aconteceu não tem a ver comigo tem a ver com outra pessoa é mas você chamou essa situação para a sua vida é você que trouxe essa história para a sua vida embora você não saiba disso porque você não viu isso acontecer você não percebeu que você trouxe isso para você mas você trouxe pode ter certeza que da mesma forma que a lei da gravidade funciona né ela funciona também na sua vida ou seja você tem uma força gravitacional de aproximar pessoas circunstâncias problemas dificuldades dinheiro felicidade saúde certo dependendo do escopo da energia que é gerada e do seu nível de consciência do que você está sentindo quais são as suas crenças e verdades no correr de sua vida você está atraindo trazendo gravitacionando determinadas pessoas circunstâncias e condições então sim você é responsável por tudo que acontece a sua volta na história do filme da sua vida tá vamos começar a brincadeira falando o seguinte é eu sou responsável por tudo que me acontece com certeza atraímos tudo né é difícil nós termos essa esse entendimento e essa concordância porque são coisas tão distantes da gente às vezes são coisas tão fora do nosso escopo da vida né que é muito difícil a gente conseguir racionalizar isso para o ser humano é óbvio que é um negócio muito complexo muito fora né do normal mas acredita tá da mesma forma que um dia a humanidade acreditava que o sol estava girando em torno da terra porque é lógico a gente vê o sol girando em torno da terra a gente enxerga o sol girando em torno da terra ninguém vai me dizer que isso não está acontecendo que o sol está parado e que a terra está girando em torno do sol isso é completamente lógico isso é completamente fora de propósito é assim que nós vamos lidando com as ilusões promovidas pelo universo pela vida à nossa volta e prestar atenção nessa condição ou seja saber que nós também podemos estar sendo iludidos pela nossa própria vida é fundamental saber que você está sendo iludida ou iludido pela sua mente subconsciente por aquilo que está no seu profundo é fundamental por isso nós não conseguimos racionalizar determinadas circunstâncias e condições que acontecem com a gente botando a culpa ou externando responsabilidade e culpa no externo porque nós não conseguimos entender isso de forma racional mas não se preocupa você vai entender aos poucos é do mesmo jeito que a humanidade não entendia o sol está parado quando nós estamos enxergando o dito girando em torno da terra mas a verdade é que nós estamos agora a 1600 km por hora aproximadamente eu adoro isso saber que nós estamos num planetinha numa bolota a 1600 km por hora girando em torno de nosso próprio eixo e girando em torno do sol provocando um efeito ilusório para todos nós que não nos cansamos de falar o sol está se pondo o sol está nascendo não gente ele está parado nós é que estamos indo de encontro a ele nós é que estamos nos levando para a luz nós é que estamos nos posicionando para recebermos a luz do sol é assim que funciona a vida aqui na terra e é isso que causa a ilusão da gente e que faz com que nós fiquemos tão perdidos nas histórias aí de nossas vidas né o que que acontece nós temos é tudo se origina tudo se origina nas nossas memórias somos carregados de memórias tá os seus olhos tem memórias os seus ouvidos tem memórias a sua língua é carregada de memórias e no seu interior está repleto de memórias todas as suas células tem memórias tudo tem memórias dentro de cada memória tá é contém informações tá então se você tem memórias de algo negativo que lhe aconteceu certo ou no correr da sua infância ou no correr da sua vida essas memórias que tem informações tá de alguma dor algum sofrimento alguma coisa que você passou na sua vida tá isso vira uma memória vira uma informação dentro de você tá essa informação vai gerar uma crença uma verdade tá ou mesmo uma carência tá ou algo parecido certo essa crença essa verdade e esse isso que nós vamos criando em consequência as memórias que nós temos tá é o que nos gera o medo é o que nos gera o medo tá então o medo é uma grande árvore que tem uma raiz que tem uma semente a semente do medo é a memória a memória que nós carregamos dentro de cada um de nós então o que nós fazemos nós vamos inconscientemente soterrando a semente do medo soterrando a semente da memória perdão a semente da memória nós vamos soterrando 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 certo a gente vai soterrando com as nossas verdades por exemplo é a vida é difícil você chegou a essa conclusão por conta de uma memória por conta de uma informação o amor é sofrimento isso é um clássico né das crenças que limitam a vida humana o amor é um sofrimento ou seja você tem uma memória de dor e de sofrimento a respeito de um relacionamento amoroso né ou mesmo de um relacionamento familiar que lhe causou essa dor que lhe causou essa memória de sofrimento tá nós então falamos que o amor é sofrimento no intuito de enterrar essa memória soterrar essa informação geramos uma crença e depois o que que acontece essa crença né ela é criada para nos proteger nos proteger daquilo né que nós temos como memória e informação porém né a semente não deixa de crescer se torna o medo ou seja a partir daí eu fico com medo né estou com medo de me apaixonar novamente porque o amor é sofrimento eu fico com medo de sofrer de novo eu fico com medo porque eu tenho uma memória que me causou uma marca um registro uma informação de algo que gerou em mim alguma dor então eu tenho vários registros como esses eu tenho várias memórias dessas memória tá de escassez ou seja eu tenho medo né de me faltar dinheiro eu tenho medo de morrer eu tenho medo de me apaixonar eu tenho medo de vocês podem escolher aí do que que vocês têm medo quais são os medos que vocês têm pode levantar o rol eu tenho medo de ficar sozinha eu tenho medo de ficar sozinho eu tenho medo de me apaixonar eu tenho medo que aconteça alguma coisa com as pessoas que eu amo eu tenho medo de ficar sem dinheiro eu tenho medo de ficar sem trabalho eu tenho medo da crítica e do julgamento dos outros olha que interessante isso o medo da crítica e do julgamento das pessoas tá ele é soterrado ou ele é abafado e ele vira uma crença olha que crença interessante eu sou tímido eu sou uma pessoa retraída na verdade eu sou uma pessoa que soterrei a memória da crítica e do julgamento isso me trouxe um medo inconsciente de não agradar as pessoas de ser criticado de ser julgado e por isso eu me tornei uma pessoa tímida eu estou me protegendo de uma possível dor eu estou me protegendo de algo ruim que eu tenha nós vamos soterrando todas as informações que nós que vão gerando em nós a dor certo e isso vai construindo a sua personalidade de defesa para todo mal que possa vir a lhe ocorrer limitando e bloqueando a sua vida para que ela não se torne uma vida absolutamente extraordinária absolutamente maravilhosa olha que coisa interessante isso medo de pessoas que sei que falta falar algo que me faz fez meu olha lá o Caio ontem se escondendo de você deixa eu ver o que mais vocês estão falando tenho medo de não voltar mais aos palcos aí eu tinha pânico social deixa eu ver o que mais cada um escolhe seu difícil viver é instigante caótico maravilhoso um parque de diversão viver investido aceitaram os dois bora pensar como as palavras de Pedro me fazem pensar ei Virginia seja bem vinda aí de novo Virginia minha amiga que legal eu sofro quando o Chico fica doente aí tá vendo o que que acontece olha só Isabela que caso bacana eu tenho medo que o meu filho fique doente porque isso me faz sofrer isso pode ter a ver com medo com uma memória soterrada tá lá atrás uma informação soterrada lá atrás tá de repente de quando você ficava doente do seu sofrimento eu não quero que ele passe pela mesma coisa que eu passei né e de certa forma nós vamos trazendo à tona essa situação para que a gente vá de encontro aquilo que está escondido no nosso oculto certo ou seja se porque que determinadas pessoas né sofrem mais com a saúde dos seus filhos do que outras né é porque ali está um bloqueio ali está um medo ali está algo no seu profundo inconsciente né no seu e no dele também né obviamente e faz com que a gente aproxime esse tipo de situação para as nossas vidas certo se isso te apavora né de certa forma lá no seu interior isso está nas profundezas do seu oceano tá e claro é existem diversas possibilidades de causas né de nós atrairmos determinados níveis de circunstâncias para nossas vidas mas tudo está é sendo nos sendo revelado por conta justamente né daquilo que nós soterramos como memórias que provocam dor e isso faz com que a gente vá de encontro a essas situações para que a gente se cure para que a gente limpe essas toxinas registros emocionais que nós guardamos dentro de cada um de nós todo medo na verdade é uma grande oportunidade de você ir de encontro aquilo que você guarda de mais tóxico vamos dizer assim como registro negativo como memória de dor dentro de você e é isso que vai fazendo com que a humanidade viva em estado de hiperproteção contra a sua própria vida limitando a sua história e a sua vida limitando a extensão das infinitas possibilidades de acontecimentos absolutamente maravilhosos ao qual todos nós estamos abertos e dispostos né ou seja milhões infinitas possibilidades incríveis e maravilhosas estão agora à sua disposição à disposição da sua história e da sua vida bastando que você comece a criar a consciência do que dentro de você como memória você soterrou você escondeu e vai criando camadas de proteção a vida é muito difícil então eu não vou fazer determinada coisa então eu não vou fazer isso então eu vou fazer assim isso vai determinar as suas escolhas as suas decisões e as suas atitudes porque geralmente você vai tomar decisões atitudes e escolhas que protejam você de sentir dor de sentir de novo aquilo que você sentiu e que gerou o seu registro emocional primário ou seja a sua memória inicial que contém a sua informação tá assim nós vamos criando os nossos bloqueios e impedimentos e vamos racionalizando não eu sou assim mesmo eu não gosto de me expor eu não não quero eu gosto de ter segurança no meu trabalho na verdade né existe pode haver aí um grande medo né de você se arriscar porque não confia na sua capacidade de obter êxito profissional e financeiro né de uma forma mais liberta de uma forma mais livre eu tenho eu não gosto de me apaixonar eu olho muito bem antes de me envolver com alguém não sei o que não sei o que não sei o que ótimo porém isso também pode indicar certo uma racionalização que lhe protege contra o medo da dor gerada pela paixão ou seja nós estamos o tempo inteiro nos blindando e nos bloqueando agindo em função das nossas memórias que causaram medo e dor das nossas memórias que causaram dor e isso vai gerando nossos medos e crenças então memória informação 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 crenças verdades certo é carências e tudo mais depois medo tá medo os frutos do medo que são nossas atitudes nossas decisões essa é a árvore do medo tá existe a árvore da prosperidade existe diversas árvores da vida etc e tal essa é a árvore do medo da onde nascem os nossos medos o que protege você na sua vida todo mundo fala o medo protege o que protege na verdade é a sua capacidade de ter bom senso a respeito daquilo que você deve ou não fazer é a sua capacidade de estar consciente sobre o que você está fazendo ou não né o medo na verdade ele é confundido tá com o que vocês mulheres tem de sobra que é um sexto sentido né ou seja o corpo avisando que podemos estar numa situação arriscada de perigo que determinada pessoa pode não ser uma pessoa bacana pra estar ao seu lado né então o corpo dá aquela estranhada aquela sentida né nós temos esse sexto sentido essa sensibilidade dentro de cada um de nós e isso somado ao nosso bom senso a nossa capacidade de reconhecer os sinais que o corpo nos dá é o que nos protege né de situações extremas o medo na verdade ele é só um fruto né ele é só um fruto das memórias que nos causaram dor que criaram nossas crenças nossas verdades que vão nos protegendo de situações que nós podemos sentir novamente aquela dor porém essas dores que são consequentes né do medo elas devem ser curadas caso contrário nossa vida vai se fechando dentro de uma cadeia que nós criamos pra nós para nos proteger é aquela velha história o lugar mais seguro do mundo qual é né a cadeia quer ficar seguro de verdade vai pra dentro de um cofre de banco e se tranca lá né você vai estar em segurança ou seja nós estamos limitando né as nossas possibilidades e o extraordinário de acontecer em nossas vidas porque nós estamos o tempo inteiro agindo em função dos nossos medos ou seja diferente de agirmos em função do nosso amor aí você está agindo em função da sua força maior aí você está agindo em função da sua luz aí você está agindo em função de quem você é de verdade um ser humano uma ser humana extraordinária de potencial divino absolutamente maravilhosa absolutamente maravilhoso e que pode realizar coisas absolutamente incríveis na sua vida porque você está optando pelo amor a sua vida e não agindo em função do medo está tomando decisões por amor a você e não pelo medo um exemplo bobo para explicar isso eu vou fazer exercícios porque eu tenho medo de ficar pesado porque eu tenho medo das consequências de uma vida letárgica porque eu tenho medo de ter algum problema de saúde lá na frente eu estou agindo pelo meu medo eu não estou agindo pelo meu benefício pelo meu amor eu vou fazer exercícios porque eu amo a minha estrutura física e eu sei que ela ama se pôr em movimento e se pôr em ação eu sei que ela ela adora e eu me sinto bem quando eu faço exercícios eu sinto uma energia gostosa e eu sei que isso vai me fazer um bem danado eu estou optando fazer exercícios por amor não por medo o que fica muito mais fácil de você entrar numa disciplina de exercitar-se diariamente ou semanalmente ou mensalmente eu vou me alimentar bem porque eu tenho medo dos problemas decorrentes de uma má alimentação ou seja eu estou agindo pelo meu medo e eu estou então funcionando por determinação dos medos que eu sinto porque em algum momento da minha vida criou-se uma memória um registro uma informação de alguém passando mal por conta de uma notícia que eu vi que mexeu comigo ou por conta de alguém que convivia comigo e acabou tendo um problema por conta de má alimentação enfim ao contrário se eu me alimento por amor de uma forma mais saudável porque eu sei que o meu corpo humano ele vai ficar vai ter menos trabalho eu não vou sobrecarregá-lo de impurezas tóxicas alimentares porque eu tenho amor pelo meu corpo e prefiro que ele se alimente que ele receba alimentos mais leves mais saborosos mais gostosos então eu estou me alimentando melhor por amor ao meu corpo a minha pessoa a minha existência e a minha vida então o que acontece todas essas determinações elas são importantes tudo que acontece em nossas vidas é fundamental o agir pelo medo pode ser uma forma sim de te ajudar uma pessoa que por medo se protege pelo menos ela está se protegendo pelo menos ela está agindo em seu favor mas quando você desvirtua esse funcionamento e para de ser um reagente do medo em sua vida e começa a ser um agente do amor nas suas infinitas e maravilhosas possibilidades de vida tudo muda tudo se altera quando nós passamos a entender que nós estamos construindo uma vida em consequência das memórias e dos registros informativos emocionais que carregamos dentro da gente e que não estamos vivendo as nossas vidas mas nos protegendo das nossas vidas nós passamos então a ganhar uma maior capacidade de aumentarmos então o nosso nível de amor por nós e a partir daí nós podemos trabalhar o nosso processo de crescimento e de evolução nós rasgamos a casca da semente que nos impede de crescer que nos impede de avançar que nos impede de evoluir e que nos impede de termos uma vida extraordinária ou seja o medo tem a sua função mas por não sabermos usar decentemente ou a nosso favor a existência dessa história toda nós acabamos trancando e limitando a nossa existência então busque tomar suas atitudes busque agir e busque criar as suas verdades por amor a você não por consequência dos medos não por consequência das memórias emocionais que você está soterrando dentro de você porque pode ter certeza você pode pegar uma memória um registro emocional negativo nós temos bilhões delas dentro de nós bilhões dentro de dentro de nós tá mas quanto mais nós escondemos e soterramos mas elas vão crescer elas vão surgir elas vão aparecer e elas vão criar todo tipo de circunstâncias problemas atrair pessoas para a sua vida circunstâncias de dificuldade circunstâncias desafiadoras tá para que você possa ir de encontro a essa memória a esse registro que você guarda dentro de você e essa é a grande oportunidade da cura essa é a grande oportunidade de você limpar aquilo de tóxico que está armazenado dentro de você há tantos anos e que isso sim é o verdadeiro responsável por trazer a sua vida as circunstâncias as dificuldades os desafios as carências as faltas tá e todo tipo de bloqueios que você há de encontrar ou já vem encontrando na história da sua vida ou seja está tudo dentro do nosso profundo tá está tudo dentro dos nossos interiores certo registros emocionais que nós memórias que nós deixa eu eu quero esquecer isso aqui a gente só terra esquece e vai viver nossa vidinha de repente acontece alguma coisa na nossa vida alguma pessoa algum negócio que a gente não entende porque aquilo está fazendo parte do filme da nossa vida quem convidou esse ator quem convidou essa atriz quem escreveu essa cena desgraçada isso está me prejudicando é justamente a sua memória o seu registro emocional negativo é preciso limpar é preciso saber que isso está acontecendo você fica consciente do que você está promovendo de forma inconsciente para a sua vida e assim você vai limpando as impurezas e as porcarias que estão dentro de cada um de nós e assim nós vamos nos libertando de situações comportamentos atitudes decisões carências faltas doenças e todo tipo de problema que nós viemos a enfrentar em nossas vidas a partir do amor a partir do amor é que nós geramos a mudança dessa informação ou seja a memória com registro negativo quando eu amo a oportunidade de limpar essa memória quando eu amo a oportunidade de amar essa memória ela simplesmente se transforma de uma semente que vai gerar uma árvore do medo para uma semente que vai gerar uma árvore de amor e aí coisas maravilhosas passam a acontecer na sua vida e aí que a sua vida absolutamente extraordinária começa a acontecer e a partir desse ponto que várias coisas absolutamente milagrosas incríveis maravilhosas extraordinárias passam a fazer-se presente na história do filme da sua vida a brincadeira é assim que funciona ou seja isso está embasado por ciência muita ciência muita pesquisa entre tantas outras coisas existem diversas formas de nós limparmos essas memórias e nos livrarmos dela enfiar a mão lá dentro da terra pegar a semente e transformar ela numa semente com uma outra seria um outro DNA a partir daí nós mudamos o DNA dessa semente que vai gerar uma árvore de medo para uma semente que vai gerar uma árvore de amor que vai gerar frutos absolutamente espetaculares para a sua vida seja lá qual for a dificuldade que você tenha seja lá qual for o problema que você tenha seja lá qual for o caroço no seu angu pode ter certeza ele nasce de uma memória que está com o registro negativo você só tem que amá-la profundamente e ela vai se transformar numa memória de registro positivo e ela vai aí sim causar consequências lindas e maravilhosas nas nossas vidas pegou gente isso é uma riqueza tá isso é uma riqueza universal que é o conhecimento a sabedoria e a consciência quando nós estamos conscientes disso você vai descobrir por que que tudo que acontece na sua vida acontece por que que cada pessoa está indo de encontro a você na sua vida tá por que que tudo que você não tem é você vai descobrir exatamente o por que que não tem o por que que ainda terá o por que que pode obter tudo começa a se revelar para você porque você está revelando aquilo que está guardado dentro de você e que é o agente provocador de todas as consequências da história da sua vida acredita nisso tá por exemplo pessoas que têm memórias e registros emocionais negativos criam crenças do tipo eu não creio em nada disso esse cara é louco ele não sabe o que ele está falando eu não acredito em nada disso tá isso é uma forma de você se proteger isso é uma forma da pessoa se proteger e tudo bem está no direito dela se proteger né e prefere vivenciar as consequências da sua vida e tentar jogar a causa para outras circunstâncias para outras condições porque você se protege de olhar para dentro de você e ir de encontro as impurezas e toxinas que moram dentro de cada um de nós tá claro que esse assunto é extenso claro que existe mais uma série de desdobramentos a respeito disso que nós estamos falando porém vale a pena falar sobre isso porque é aí que o ser humano alcança a sua grandiosidade é aí que o ser humano alcança e atinge a sua potência e plenitude máxima de existência é aí que o ser humano alcança uma grandeza uma força uma iluminação uma potência de amor interna que faz com que sua vida se transforme completamente e absolutamente é quando nós fazemos a faxina interna é quando nós pegamos o escovão a vassoura e a pá os ingredientes as coisinhas de limpeza né e largamos o dedo na faxina com vontade dentro de cada um de nós cada pessoa que aparecer na sua vida cada circunstância que é que tiver como consequência na sua vida pode ter certeza é uma maravilhosa pista para que você ache algo que precise ser limpo dentro de você precise ser encontrado reconhecido tá e a partir daí que nós vamos livrando as impurezas e vamos dar de encontro aos tesouros maravilhosos que nós guardamos dentro de nós e esses sim vão ser capazes de trazer a sua vida de uma forma fácil mais fácil que dá raiva tá das pessoas mais maravilhosas dos acontecimentos mais incríveis da saúde em sua absoluta plenitude da felicidade da alegria do amor da saúde financeira da felicidade da realização profissional e de tantas outras coisas absolutamente incríveis e maravilhosas que você nasceu para ter que você nasceu para desfrutar na sua vida você nasceu para desfrutar você não nasceu para se proteger nem para se matar nem para ficar aí vivendo bloqueada bloqueado pelos seus medos pelas suas limitações pelas suas crenças e verdades que vão impedindo você de explodir de amor nessa terra que é o que que é o que confere a sua natureza a sua verdadeira natureza você é um ser humano divino você tem poderes divinos potenciais humanos absolutamente fabulosos você tem toda a condição de realizar coisas absolutamente inimagináveis para você hoje a partir do momento em que você vai limpando a sujeirinha que está dentro de você gente é como um carro que joga lama no para-brisa e quando você vai tirando a lama você vai enxergando e aí as coisas começam a acontecer de uma forma absolutamente exuberante absolutamente maravilhosa absolutamente linda o que vocês estão escrevendo aí bota aí pra mim quem pegou aí as conversas dia 12, 13, 14 12, 13, 14 semana que vem totalmente de graça pra vocês totalmente online é de coração que eu estou fazendo mesmo de verdade não sei quando vai ter outro que a gente vai começar o filme do Maurício de Souza agora mês que vem então é uma grande oportunidade aí nesse ano ainda de você mergulhar nas sete riquezas do universo eu vou passar um rodo de informação lá pra vocês pra vocês poderem absorver isso aí depois ficarem estudando quem pegou essa live aí mais ou menos no meio do caminho depois dá uma escutada nela porque se isso bater no seu coração pode ter certeza você está pronto pronta pra receber essas informações e pra poder avançar para o próximo nível da sua existência você está pronto então para explodir de amor na terra você está pronto aí pra dar prosseguimento a sua jornada de crescimento de evolução de aprendizado nessa vida e pode ter certeza não há dinheiro não há dinheiro no mundo que pague a felicidade a alegria o amor a saúde e as coisas absolutamente maravilhosas que você pode dispor na sua vida ainda hoje a paz o conhecimento a sabedoria a consciência a felicidade a alegria o amor a saúde em todas as áreas da sua vida e dentro aí do seu ser humano vamos dizer assim então essas são riquezas do universo que nós devemos tomar posse e que são muito mais importantes do que nós ficarmos aí sofrendo a vida atrás de riquezas que não vão nos transformar em seres humanos absolutamente grandiosos maravilhosos e extraordinários que é o que você é de verdade e o que você nasceu pra ser tá viver de amor traz mais amor e paz maravilha deixa eu ver aqui obrigado só te conheci hoje e já aprendi tanto aí rover limóveis maneiro que bom aí que bom que serviu aí que bom que foi útil parabéns pelo filme show fazer algo que te dá prazer é a chave para destravar mais uma porta rumo ao seu crescimento parabéns sou um ser de luz parabéns coisa linda esse nome gente sou um ser de luz você está certíssima garota nossos desafios obstáculos estão cheios de respostas é ali que a gente vai encontrar as nossas respostas justamente Pedro você está me dando as ferramentas para evoluir show Claudinha maravilha muito bom você que está vindo em busca olha só Cláudia como nós falamos nada é à toa tudo é consequente daquilo que nós estamos trazendo para as nossas vidas se aqui por ventura você encontrou determinadas respostas ou ferramentas que podem ser úteis para o seu desenvolvimento na sua vida é porque você é a responsável por isso é porque você trouxe esse encontro promoveu esse encontro na sua vida isso é muito lindo porque nós não somos só responsáveis pelas cagadas que promovemos em nossas vidas também somos responsáveis pelas coisas lindas e maravilhosas que promovemos em nossas vidas e é aí que nós nos juntamos com a força divina do amor que está em volta de todos nós que nos gerou a vida é quando nós nos imbuímos desta força potencial de amor dentro de cada um de nós que nós então estamos em acordo com o funcionamento do todo e assim nossa vida também pode entrar no mesmo nível de harmonia que o universo hoje se encontra que a natureza se encontra olhem para as águas olhem para o beija-flor voando olhem para as borboletas olhem para o sol para o movimento perfeito do planeta terra no entorno do sol olhem para a perfeição e para a harmonia de tudo você também pode se afinar nessa orquestra extraordinária maravilhosa e perfeita que é o funcionamento universal basta que você esteja aí de posse dessas sete riquezas que são conhecimento a sabedoria a consciência a saúde do ser humano completa e a saúde de todas as áreas da sua vida a paz a harmonia a serenidade o amor a felicidade a alegria que nada mais é do que a explosão do amor a criação e a realização intencional de coisas maravilhosas que você pode fazer para a sua vida o crescimento a prosperidade a evolução tudo na natureza prospera tudo na natureza prospera tudo é prosperidade na natureza e no universo basta você olhar é só o ser humano que sofre com isso mas nada na terra sofre com isso o oceano é um oceano de prosperidade os rios são rios de prosperidade o mineral absorvido guardado dentro da terra é pura prosperidade as árvores em suas infinitas infinitos galhos cores formatos é só prosperidade a cor que está aí nos animais nos pássaros é pura prosperidade tudo é prosperidade olha o número de infinitas estrelas que estão aí agora no céu é pura prosperidade o sol na sua potência máxima de energia que nos dá aí o prazer da luz do dia e do calor é pura prosperidade tudo é prosperidade a coisa mais natural da vida é o ser humano crescer evoluir e prosperar e a sétima riqueza que é o contribuir o compartilhar e o servir para isso que nós crescemos para isso que nós prosperamos para servir mais e melhor para compartilhar das riquezas infinitas que moram dentro de você para contribuir com aquilo que só você traz dentro de você para o crescimento e a evolução do todo é para isso que nós crescemos e prosperamos não é para ficar nadando em banheira de dinheiro é para nós servirmos melhor contribuirmos e compartilharmos com aquilo que nós trazemos dentro de cada um de nós nossas riquezas mais verdadeiras mais profundas e que vão fazer a diferença na vida de milhares de pessoas de centenas de pessoas ou que seja na vida de uma só pessoa mas aí sim já terá valido a pena a sua vinda a esse espetáculo da vida o espetáculo de nossas vidas começa agora começa nesse exato momento você está no palco da vida a vida começa agora nesse minuto faça o seu melhor vá agindo por amor vá limpando as impurezas que estão aí guardadas dentro de você e se prepare para explodir de amor nessa terra você merece muito mais do que você pode imaginar muito mais tá é muito obrigado aí pessoal deixa eu ver o que mais vocês estão falando aí não fazemos bem para você como assim nós fazemos bem para você muito bem carmen lúcia pode ter certeza muito bem é muito gostosa essa troca aqui eu é que às vezes atropelo no assunto e não paro para poder falar direito com vocês que bom que você está terminando a live mais alegre no começo você estava numa vibe um pouco tensa é carmen às vezes a gente tem impurezas bloqueios que a gente vai tratando aqui a energia do universo é maravilhosa eu senti muito observar o universo é lindo traz para nosso interior com certeza todos nós carregamos um universo dentro de cada um de nós saudades aí Virgínia está de volta ah Pedro preciso fazer o meu melhor vai fazer Ana Lúcia vai fazer sou um ser de luz foi um bom ator bom diretor hoje um palestrante fodástico sou um ser de luz eu continuo sendo diretor na minha orientação eu sou ainda um diretor que estou tentando de certa forma direcionar o que faz um diretor ele vai direcionando emocionalmente e mentalmente o seu elenco e vai aí tomando decisões e determinações então nesse caso eu me torno um personal diretor para as pessoas que estão aí querendo acompanhar para que você possa para ajudar as pessoas a tomarem suas melhores decisões tomarem suas melhores atitudes direcionarem as suas emoções e poderem clarear vamos dizer assim iluminar suas mentalidades coisa mais linda é a tradução do nome Jesus consciência iluminada consciência iluminada essa é a tradução meio zebus capé do nome Jesus e acho linda ela de qualquer forma tá bom pessoal 10 horas da manhã e 10 minutos olha os horários conjuntos aí muito obrigado a vocês por disporem de coisa tão preciosa da vida de vocês como o seu tempo muito obrigado por isso por essa preciosidade que vocês devotaram aqui pra mim eu espero poder ter sido útil espero poder ter ajudado tá e que hoje seja um dia absolutamente extraordinário e que hoje seja o dia em que vocês vão plantar as sementes de uma vida absolutamente extraordinária não deixa de parar pra pensar nisso o que seria uma vida absolutamente incrível e absolutamente extraordinária para você né entendimento as profundezas do seu coração o que seria isso tá isso é uma forma de nós nos encaminharmos para a realização disso que nós estamos pensando nos concentrando e sentindo tá então começa a pensar nisso começa a sentir o que seria uma vida extraordinária pra você o que seria uma vida absolutamente espetacular pra você começa a pensar nisso gasta seus pensamentos nisso porque vocês vão ver como isso vai fazer uma diferença tremenda e tamanha no entendimento de muitas coisas a seu respeito e obviamente no encaminhamento da realização verdadeira de uma vida absolutamente especial pra você e lembra a sua vida extraordinária é sua não é a minha não é do coleguinha não é da turma do instagram não é do pessoal né que está aí apontando como o que deve ser uma vida extraordinária para todos né a sua vida extraordinária é sua é só sua porque está em acordo com as riquezas únicas que você traz dentro do seu coração está de acordo com a singularidade da flor que você é nesse planeta você é uma flor única de perfume único de formatos únicos de essência única nesse planeta então nós precisamos do seu abrilhantar-se nós precisamos do seu brilhar todos nós precisamos do seu perfume todos nós precisamos poder contemplar as riquezas maravilhosas que você traz dentro de você realizar o seu sonho na verdade é um é um benefício que você promove a todos nós pode ter certeza não é por você é para você e para todos saudades de toda a galera que está por aqui senti muita saudade de todos aí Carminha show de bola expectativa para o dia 12 show de bola eu também vai ser de rasgar o couro vai se preparando pessoal descansa dia 12 13, 14 quem está vindo aí na onda procura dentro da medida do possível claro descansar porque vai ser de rasgar o couro lá tá Irene Pereira minha amiguinha bom dia bom dia Marcinha Tricologia dá um beijo no Marco Aurélio um beijo Kézia muito obrigado aí a você ótimo dia para todos nós Sirlene muito obrigado Luciane Falves muito obrigado aí pela sua presença Clemia muito obrigado Três Ciaranha minha irmã muito obrigado dá um beijão no Caio e no Felipe Ana Lúcia hoje é dia de enfrentar aquela barreira de toda terça mas graças aos seus conselhos estou conseguindo tudo é para o seu benefício tudo é para o seu benefício aproveita e aprende vai com muito amor com muita paz com muita tranquilidade tudo vai transcorrer da melhor forma possível de uma forma absolutamente exuberante inesperada bota isso dentro de você você tem condições de mudar e alterar o resultado de tudo que acontece a sua volta Mari Rodrigues Mari um beijo aí para você muito obrigado pela presença de todos Simone muito obrigado pela presença de todos vocês que todos nós tenhamos um dia absolutamente maravilhoso que todos nós tenhamos um dia absolutamente repleto de amor repleto de luz repleto de felicidade que você nesse dia 5 de julho exploda de amor nesta terra que você rasgue o planeta terra ao meio de tanto amor de tanta luz de tantas coisas absolutamente fascinantes extraordinárias e maravilhosas que venham de encontro de uma forma mágica na sua vida que muitas coisas lindas brotem do seu interior hoje e promovam acontecimentos encontros e coisas absolutamente incríveis e maravilhosas é o que eu dedico de todo o meu coração a vocês que vocês tenham um dia de espetáculo de vida absolutamente extraordinário e absolutamente maravilhoso vai com esse pensamentinho na cabeça de vocês que vocês vão ver que vai dando tudo certo o que seria uma vida extraordinária um dia extraordinário um acontecimento extraordinário guarda isso no coração e vai caminhando que vocês vão ver que a vida vai se abrindo os caminhos vão se abrindo e as coisas vão todas dando certinho Angelita um beijo pra você Angelita muito obrigado Rebeca um beijo muito obrigado Teresa muito obrigado Fernanda Azevedo muito obrigado Fernandinha muito obrigado pelo carinho Angelita um beijo pra você minha irmãzinha muito obrigado espero que esteja tudo bem Angelita minha querida Pascoa Jânia muito obrigado Pascoa Jânia muito obrigado pela presença Deise muito obrigado muito obrigado a todos e amanhã às 9 horas e 7 minutos horário oficial de Brasília estaremos de volta 9 horas e 7 minutos rasgando o couro quebrando o coco e fazendo teu coraçãozinho explodir de amor nessa terra 9 horas e 7 minutos amanhã nós estaremos aí de volta um beijo um beijo a todos muito obrigado Vera Rovere Vera Rovere perfeito Verinha muito obrigado Vera pelo seu carinho muito obrigado um beijo pra você que você tem um dia absolutamente extraordinário absolutamente maravilhoso um beijo a todos muito obrigado pela companhia muito obrigado pelo tempo disposto e eu espero ter sido útil espero ter ajudado de alguma forma a plantar alguma semente de amor na sua mente e no seu coração muito obrigado a todos e até amanhã se Deus quiser muito obrigado muito obrigado muito obrigado muito obrigado e até amanhã